Por onde o rio passa, os verdes reflorescem A relva, a rã, a garça agradecem Todo o frescor e graça da corrente cantante Que rola abismo abaixo abundante Por onde o rio passa, sem mais a junta gente E um povoado nasce no repente O pescador, o canoeiro, a artesã que tece a rede Que embala os amantes A mesa farta pra um banquete Repouso pro cansado viajante Por entre monstros e pedras A preciosidade anda presente Canto de lavadeiras Por onde o rio passa, moças namoradeiras Por onde o rio passa, banhos de cachoeira População ribeira A fruta ingaseira Minha canção faceira Por onde o rio passa Por onde o rio passa, sem mais a junta gente E um povoado nasce no repente O pescador, o canoeiro, a artesã que tece a rede Que embala os amantes A mesa farta pra um banquete Repouso pro cansado viajante Por entre monstros e pedras Por entre monstros e pedras A preciosidade anda presente Canto de lavadeiras Por onde o rio passa, moças namoradeiras Por onde o rio passa, banhos de cachoeira Por onde o rio passa, minha canção faceira Por onde o rio passa, por onde o rio passa Por onde o rio passa, minha canção faceira Por onde o rio passa, minha canção faceira